Boa tarde a todos, não sei se está ligado, está. Então, muito boa tarde a todos, queria em primeiro lugar agradecer o convite para participar neste congresso ao Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, é um gosto, é uma honra pela dignidade deste congresso, pela dignidade, pela excelência das apresentações, portanto, queria deixar a primeira esta palavra, queria cumprimentar a mesa, a senhora moderadora, o Sr. Procurador João Alves, já nos conhecemos, já partilhámos mesas antes, portanto, é um gosto de voltar neste papel e também queria cumprimentar naturalmente todos os que nos estão a ouvir, porque é para eles que aqui estamos e é com eles que queremos partilhar ideias. Eu, de facto, venho a falar sobre a proteção do consumidor e o desafio que me foi lançado foi no sentido de repensar o papel do consumidor na defesa dos direitos, o papel, desculpem, do Procurador do Ministério Público na defesa dos direitos do consumidor. E a verdade é que nós temos um caminho já feito e desde o discurso do Presidente Kennedy no dia 15 de março de 1962 ao Congresso, o famoso discurso em que ele diz que consumers by definition include us all e que, de facto, marcou aquela data e que hoje é celebrado não oficialmente, mas é celebrado como o dia da defesa dos direitos do consumidor e é celebrado universalmente, há uma longa evolução. O ramo do direito do consumidor autonomizou-se, autonomizou-se no mundo ocidental, na União Europeia, nos Estados Unidos e autonomizou-se em todo o mundo e também despertou naturalmente a atenção de instituições como a OCDE, a União Europeia e até as guidelines das Nações Unidas, em 1985, que depois vieram a ser alteradas. Naturalmente que a mudança social obrigou à mudança do direito do consumidor. Nós tivemos uma sociedade de bens de consumo, passámos a uma sociedade de serviços e agora temos uma sociedade de informação. O direito do consumidor também deixou de ser um direito dos bens de consumo, passou a dedicar-se aos serviços, à digitalização e hoje enfrenta o grande desafio da sustentabilidade. Se isto foi o que aconteceu ao nível social, ao nível dos instrumentos legislativos, a complexidade também é grande, porque nós temos instrumentos legislativos, mas temos instrumentos regulamentares, temos instrumentos de soft law que se diversificam e se multiplicam. Todo neste quadro, o grande desafio do direito do consumidor é hoje e já há algum tempo, e se calhar não é exclusivo do direito do consumidor, mas é o desafio da sua aplicação prática, da sua concretização efetiva, do seu enforcement, para usarmos uma palavra com que todos trabalhamos. E de facto o direito do consumidor é um direito aberto, é um direito que não tem fronteiras e é sobretudo um direito em que as suas conquistas tenham um forte alcance na economia, na política e na sociedade em geral. E isto é uma questão muito relevante, sobretudo aqui neste Congresso. Portanto, naturalmente que nós quando pensamos nos consumidores e quando pensamos nos consumidores num contrato, pensamos sempre que o contrato é o sítio certo onde as partes vão equilibrar os seus interesses e vão distribuir riscos e portanto o contrato seria o local certo para diminuir as possibilidades de demanda. Isso não acontece, não acontece por várias razões. Primeiro porque sabemos a natureza do contrato, muitos dos contratos de consumo são contratos predispostos pelo profissional e também sabemos a falta de informação e de formação que em geral o consumidor tem. E portanto, em termos de análise económica, nós sabemos que temos esta falha de transação ao nível do momento contratual e depois temos também um problema ao nível da litigância. Porquê? Porque o particular vai demandar quanto? Quanto maior for a probabilidade de procedência da ação, quanto maior for o pedido e mais baixos forem os custos. Ora, o que acontece é que nós temos aqui consumidores que litigam em função dos seus interesses pessoais, quando no fundo esta decisão terá pouca influência no que interessa, que é o efeito de dissuasão e portanto as partes não têm esta função e sobretudo não pensam no aspecto social da litigância. E é aqui que entra o Ministério Público, porque o Ministério Público tem esta possibilidade de pensar no efeito social da litigância. E portanto nós estamos aqui numa área que é uma área de public litigation, que é uma área de public enforcement, em que o Ministério Público não está sozinho, porque tem outras entidades com ele, nomeadamente as agências, aqui vou dizer as agências regulatórias em termos gerais e outras, mas não está sozinho, mas também tem desafios próprios. E os desafios próprios do Ministério Público são os desafios desde logo da judicialização, grande parte dos litígios de consumo hoje vão para meios de resolução alternativa de litígios, temos uma arbitragem obrigatória até aos 5 mil euros, por exemplo, e temos até a questão da juridificação, ou desjuridificação, e daqui a pouco o Sr. Procurador vai dar um exemplo claro de uma situação em que não se recorre propriamente ao direito positivado, mas o litígio é resolvido à volta dele, digamos assim, não desconhecendo, mas à volta dele. Neste quadro, e quando me convidaram para pensar o papel do Ministério Público, quando nos fazem um convite para um congresso, não sei se vos acontece, mas nós começamos a pensar, começamos a elaborar mentalmente. E eu estava cheia da visão, e pensei, ah, vou falar sobre enforcement, vou estudar direito comparado, portanto tinha assim muitos planos. Até que me sentei ao computador e comecei a arquitetar, a pôr no papel aquilo que já temos. E vou já antecipar a minha conclusão. Eu acho que em termos de direito positivo, o Ministério Público, e nós, sociedade em geral, que beneficiamos da ação do Ministério Público, tem os meios ao seu dispor. O que eu ouvi ontem aqui, o que aprendi convosco, e o que acho que é uma evidência, é que faltarão os meios práticos para o concretizar. Dito isso, e adiantando já a minha conclusão, não se vão embora, por favor, porque eu tenho algumas coisas que queria partilhar convosco. E então, na minha apresentação PowerPoint, eu trago, e vou fazer isto muito rapidamente, porque eu sei que todos conhecem as normas com que vamos trabalhar aqui na minha apresentação. E nesta, eu trago a Lei da Defesa do Consumidor, o artigo décimo, eu sei que todos conhecem estas normas, mas vejam que é muito importante, agora na minha análise, verificarmos, na linha A, estamos a falar de práticas comerciais que atentem contra a saúde e segurança física, e eu vou encostar, está bem, porque não vou dedicar-me a esta linha, vou tratar das clausas contratuais gerais, clausas gerais proibidas, e nas práticas comerciais desleais. O artigo décimo não pode ser lido sem, hoje temos atenção, o artigo 12, que é o direito à reparação dos danos, e depois temos o artigo 13, que nos diz que tem legitimidade para intentar estas ações, quer a ação inibitória, reparem, é muito importante começarmos a pensar nestes termos, porque é o que vem aí com a nova diretiva das ações coletivas. Nós temos reparação negativa e temos reparação positiva, a reparação negativa é a ação inibitória, a reparação positiva é a indenização por danos, a reparação do bem, a substituição, são os remédios que estarão consagrados na lei. E depois temos a reparação individual e a reparação coletiva, nós hoje estamos na reparação coletiva. E portanto o Ministério Público tem aqui a competência, eu depois fui ao Estatuto do Ministério Público ver as atribuições, era só para consolidar a questão da intervenção principal, a questão da intervenção acessórica, ainda podemos falar nela, quero que saibam que eu sei que há um gabinete de interesses difusos, está bem? Portanto, estou no artigo 63 e trago aqui a lei da ação popular, que no artigo 16, que tanto concede ao Ministério Público legitimidade ativa e poderes de representação e de intervenção, podendo inclusivamente substituir-se ao autor em caso de desistência da LIDE, bem como de transação ou de comportamentos lesivos dos interesses em causa. E também logo no início do processo, quando o Tribunal entender que, quando o julgador entender que é manifestamente improvável a precedência do pedido, ele pode ouvir o Ministério Público e deve ouvir o Ministério Público. E portanto, eu voltaria ao meu quadro inicial, que vai orientar agora a minha apresentação, para tratar do papel do Ministério Público, quer nas práticas comerciais proibidas, quer nas clausas contratuais gerais. E vou analisar dois diplomas, o Decreto-Lei 57-2008 e o Decreto-Lei 446-85. Vou começar pelo 57-2008, porquê? Porque acho que ninguém conhece. Perdoem-me, perdoem-me esta afronta, mas na verdade o Decreto-Lei 57-2008 tem um problema de base. Não é um problema nacional, é um problema europeu, porque resulta da transposição de uma diretiva, a diretiva 29-2005, que entretanto foi alterada, mas que agora não nos interessa, e esta diretiva tinha várias dificuldades. Primeiro, foi a primeira diretiva de harmonização total no direito do consumidor. E portanto, criou este instrumento híbrido, o direito do consumidor neste momento só tem diretivas de harmonização total, fora as clausas contratuais gerais. Portanto, temos um sistema, um instrumento híbrido, em que não é regulamento, mas também não é diretiva de harmonização total, isto é por uma questão política e por uma questão de soberania dos Estados. Foi o primeiro, tivemos que nos adaptar. Depois, tinha um anexo, o anexo 1, o famoso anexo 1, que é um anexo onde estavam descritas 31 práticas comerciais desleais em qualquer circunstância. Estamos a falar de harmonização total. Portanto, isto significa que são aquelas práticas que estão ali elencadas, é que são práticas desleais em qualquer circunstância. Dito assim, não parece grave. Mas, por exemplo, vejam lá que nos países nórdicos era proibido às revistas oferecerem brindes. Estava na lei uma proibição de oferecer brindes, porque o consumidor tem que escolher é a revista, não é pelo brinde. Eu sou consumidora de revistas e escolho muitas vezes pelo brinde. Segui, escolho quase sempre pelo brinde. Vejam, mas vejam a diferença do direito do consumidor e vejam a diferença do tratamento aos consumidores e da maneira como o consumidor é caracterizado. E, portanto, todas estas práticas, a imensa jurisprudência tribunal de justiça, caíram todas, foram todas consideradas. Todas estas práticas, desculpem, toda a legislação caiu toda. Foi toda considerada contrária ao direito europeu, à diretiva. Porquê? Porque estava a proibir práticas que não constavam do anexo 1. Portanto, esta importância que tem este anexo é contraditória com o facto de ser um anexo. Não estar no corpo da diretiva está em anexo. A doutrina, os aplicadores, os políticos geram muita dificuldade em trabalhar com este diploma. Depois temos lá uma referência nas práticas comerciais saliais. Temos a dicotomia entre causas enganosas e agressivas. Portanto, as práticas comerciais saliais são enganosas ou agressivas, mas depois temos uma cláusula geral. Também ninguém percebe muito bem qual é a função desta cláusula geral. Outro problema, portanto já são várias, não é? Mas outro problema é que esta diretiva requer que as práticas comerciais saliais, nas relações com os consumidores, em grande parte tenham influência no comportamento económico do consumidor. Isto é muito difícil de provar, mas o pior é que, salvo em três países da União Europeia, entre o qual o nosso, portanto estamos de parabéns, isto, a prática comercial desleal, nas relações com o consumidor, que tinham que ter influência no seu comportamento económico, não tinham repercussão no contrato. Geravam apenas a aplicação de uma contraordenação. E, portanto, toda a doutrina perguntava-se, mas isto é direito do consumidor? Nós não temos esse problema, porque o artigo 14 do Teto de Lei diz que o contrato celebrado sob a influência de práticas comerciais saliais é anuável. Portanto, nós percebemos que isto é direito do consumidor. Mas, se só se aplica uma contraordenação, quer dizer, não se conseguia perceber verdadeiramente este diploma. E, portanto, ele foi um diploma que teve muita resistência. Entretanto, com o New Deal, em 2018, a Comissão lançou o programa e disse que, de facto, era necessário aumentar os meios de reparação individual. Sai, entretanto, a diretiva Omnibus, que já vem estabelecer que os Estados-membros têm em que repercutir no contrato o uso de uma prática comercial desleal. E nós já transpusemos para a nossa ordem jurídica a diretiva pelo decreto-lei 109-guia 2021. E eu nem vos vou dizer o que é que o legislador fez. Só entre em vigor e em meio. Portanto, pode ser que até lá haja um reparo. Bem, então, o Ministério Público tem competência, isto é muito importante, para se opor a práticas comerciais desleais. E eu, pode ser falha minha, não conheço, e conheço muita jurisprudência, mas não conheço nenhuma ação intentada pelo Ministério Público com base neste diploma. Mas isso vai mudar, espero eu. Porque, vejam, eu queria começar por vos dizer que prática comercial é tudo. A definição é demasiado ampla, ou suficientemente ampla, para caber lá tudo. Até hoje não há um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia em que se lhe considerado que não havia prática comercial. E mais, houve um acórdão, já agora vou contar-vos porque é muito interessante, houve um acórdão de um senhor, consumidor diligente, que queria terminar o seu contrato de telecomunicações. Então, escreveu à empresa, perguntou-lhe quando é que terminava o contrato, imagina, terminava num domingo, ele preparou tudo, fez um contrato com a empresa, com outra empresa para começar a vigorar na segunda-feira, tudo como todos deveríamos ser. O que é que aconteceu? A empresa enganou-se. Enganou-se. Porque, ao contrário, ele terminava na segunda-feira. E, tanto na segunda-feira, ele tinha dois contratos em vigor e estava a pagar dois contratos. Ele faz-se uma queixa, aplicando aqui, ou enfocando o regime das práticas comerciais e o Tribunal de Justiça, vai ao Tribunal de Justiça, o Renvio Prejudicial, e o Tribunal de Justiça diz, para que haja uma prática comercial desleal por ser enganosa, basta que haja um ato. Portanto, vejam só o alcance deste diploma. Portanto, e neste caso, considerou que, eventualmente, a empresa praticou uma prática comercial enganosa. Portanto, prática comercial, qualquer ação, omissão, conduta ou afirmação de um profissional, incluindo a publicidade e a promoção, em relação direta com a venda, com a promoção, a venda ou fornecimento de um bem ou serviço ao consumidor. As práticas comerciais desleais são proibidas. O que é que o nosso legislador fez? E fez bem. Portanto, elencou as práticas comerciais desleais em qualquer circunstância. Eram as do anexo 1, está bem? Que estão em dois artigos do nosso decreto de lei, já lá vamos. Depois temos as práticas comerciais enganosas e agressivas. E depois temos as práticas comerciais desleais em geral. Desculpem o caráter expositivo, mas já vamos tornar a questão mais prática. E, portanto, o que é que o Ministério Público pode fazer? O que pode fazer é começar, precisamente, por ver se estamos perante uma prática comercial desleal em qualquer circunstância. Seja por ser enganosa, seja por ser agressiva. Eu trouxe-vos aqui algumas, são 31, não é? Eu trouxe-vos aqui algumas, só para perceberem o grau de intervenção do Ministério Público. Porque eu acho que todos nós, como consumidores, já passamos por ali. Vejam, são consideradas enganosas em qualquer circunstância, propor a aquisição de bens ou serviços a um determinado preço, sem revelar a existência de motivos razoáveis para que o profissional possa ter, para não fornecer o produto. Por exemplo, na altura da pandemia, houve imensos computadores que estavam disponíveis nos sites, já vejo ali alguém dizer que sim, nos sites das empresas, as pessoas compravam, pagavam e depois não era fornecido. Rotura de stock. Mas a verdade é que aquilo continuava lá à venda. Durante a pandemia, um computador era um bem, no início do primeiro confinamento, que fazia muita falta. Depois, declarar que a compra e venda de um bem ou a prestação de um serviço é lícita, quando isso não for verdade, portanto, o custo dos contrafeitos, que às vezes nem sabemos se são verdadeiros, se são contrafeitos, uma questão muito importante, apresentar como característica distintiva da oferta do profissional direitos do consumidor previstos na lei, se vender um automóvel, garantia 3 anos, é da lei. Portanto, eu não posso apresentar isto como característica distintiva. É muito comum as empresas telefonam, ah, empresa de eletricidade, não oferecemos-lhe o alguerro do contador. Também é um direito à garantia na lei, isto não pode ser apresentado como uma característica distintiva. Esta aqui, sou sempre apanhada, que vem agora. Utilizar um conteúdo editado nos meios de comunicação social para promover um bem ou serviço, tendo sido o próprio profissional a financiar. Isto acontece muito nas revistas de saúde, nas revistas de esporto, aparece, conseguimos encontrar. Descrever o bem ou serviço como grátis, gratuito, sem encargos, quando o consumidor tiver que pagar mais do que o valor da entrega, e depois, alegar falsamente ou dar a impressão de que o profissional não está a agir para fins relacionados com a sua atividade comercial, industrial, artesanal. Por exemplo, nas situações em que temos uma festa ou, às vezes, vamos na rua e vemos montada uma estrutura em que parece que estão a oferecer coisas, ou que é um evento desportivo, pronto. E é uma atividade comercial. Portanto, o Ministério Público aqui... Desculpem, agora fiz aqui algo mais geneira. Andei muito para a frente. Não sei se os senhores me podem ajudar. Ah, é aqui. Portanto, o Ministério Público pode agir nestas práticas, não precisa de provar mais nada, só que elas existem, portanto, e têm legitimidade para o fazer. E o que eu quero demonstrar é como o poder de atuação é amplo. As práticas agressivas, fazer solicitações persistentes e não solicitadas, por exemplo, através de qualquer meio de comunicação social. Houve uma altura em que era quase impossível ouvirmos-te o Visão, porque era sempre telefone, telefone, telefone. Portanto, isso depois acabou. Mas incluir o anúncio publicitário, uma exortação direta às crianças, no sentido de comprarem ou convencer os pais ou outras pessoas a comprar, exigir o pagamento de bens fornecidos que não tenham sido solicitados. E outra que não pensem que é rara, que é informar o consumidor porque a sua recusa em comprar o bem ou contratar o serviço põe em perigo ou em perigo ou subsistência do profissional. Por exemplo, às vezes vamos nos centros comerciais e há lá aqueles stands com cartões de crédito que aquelas pessoas têm que cumprir objetivos. Pode acontecer que vão passar lá à noite e que alguém investiga, olhe, se não contratarem este cartão de crédito, amanhã não estou cá, não é? Porque não cumpro os objetivos. Portanto, todas estas práticas, o Ministério Público pode... Só estas, só trago estas, por exemplo, está bem? Depois temos as práticas comerciais, enganosas ou agressivas. O que é que caracteriza estas práticas? Existe, num caso, um engano, no outro caso, uma acressão, já vamos ver uma coação, pode ser uma influência indevida. Só que aqui, nestas situações, o que é que tem de se provar? Que há um engano e que esse engano teve influência no comportamento do consumidor. Portanto, a exigência de prova é maior. No caso das práticas comerciais enganosas, eu até pus aqui, assim sublinhei, não me levem a mal, mas a verdade é que pode haver uma informação falsa ou pode haver uma informação que, sendo factualmente correta, seja, todavia, suscetível de induzir em erro o consumidor. Portanto, o legislador aqui é absolutamente precavido. Mais importante, acho eu, do que as ações enganosas são as omissões enganosas. Porquê? Porque é omissão enganosa e é prática comercial desleal, e o Ministério Público pode agir, sempre que haja omissão de uma informação com requisitos substanciais para uma decisão negocial esclarecida, quando haja ocultação ou fornecimento de informação de modo pouco claro, inteligível ou tardio, portanto, ou quando o profissional não refere à intenção comercial da prática. Penso sempre naqueles senhores nos tais estandos em que as pessoas idosas vão lá medir a atenção, vão lá ver a glicose, e, portanto, estão a comprar filtros de água, por exemplo, porque vai resolver todos os seus problemas de saúde. Mas, muito importante, porque se calhar nunca se aperceberam disto, é que as informações substanciais são todas as informações que constam da legislação europeia, comunitária. Portanto, em todos aqueles casos, crédito ao consumo, contratação à distância, em que nós temos várias normas a impor deveres de informação pré-contratual, deveres de informação na altura do contrato, essas normas não têm, nos diplomas respectivos, não têm sanção. Não aparece lá a consequência do dever, da violação do dever de informação, mas ela está aqui. E, portanto, este decreto-lei fecha-vos um ciclo. Sempre que houver uma omissão de um requisito de informação, qualquer diploma de transposição de uma diretiva europeia, por exemplo, então, por exemplo, não, de uma transposição de uma diretiva europeia, então o que é que nós temos? Temos uma prática comercial desleal, enganosa, que gera, neste momento, até maio, a anulabilidade do contrato. E isto, penso, é uma questão que é muito útil para vós, seja na defesa dos interesses coletivos, ou seja, quando estão, por exemplo, a analisar um contrato, uma injunção, etc. Portanto, omissões, ações de práticas comerciais desleais por omissão. Depois temos, então, aqui a cláusula geral do artigo 5º, que acaba por ter pouca importância, que só exige um comportamento contrário à diligência profissional e, mais uma vez, a alteração substancial do comportamento do consumidor. Porquê? Porque o leva a tomar uma decisão que ele não teria tomado, ou não teria tomado naqueles termos. Ou não compraria, ou compraria, mas compraria mais barato. Dito isto, dito isto, tenho agora aqui as agressivas, desculpem, passei aqui, só para dizer que há muitas práticas comerciais agressivas que nós nem nos apercebemos. Por exemplo, nas situações, em que campos? Nas gestões de créditos, nas gestões de créditos, as empresas que estão a andar com pessoas sobreendividadas, que estão em cumprimento no crédito à habitação, ou paga tudo, ou fica sem a sua casa no prazo do mês. Por exemplo, isto é uma prática comercial agressiva. As situações em que as empresas, quando haja uma dívida prescrita, mas quando essas empresas, quando elas ameaçam com a interrupção do serviço, portanto, são práticas comerciais agressivas. Portanto, também cabem no âmbito do Decreto de Lei 57 de 2008, para o qual, repito, o Ministério Público tem legitimidade. Dito isto, passava agora, vou avançar, está bem, porque já vejo o olhar da moderadora, e vou para o regime das clausas contratuais gerais. Nas clausas contratuais gerais, sabem muito disto, sabem mais do que eu, mas eu pensei um bocadinho nestas questões, e trago-vos aqui algo que queria debater convosco. Todos conhecem os artigos da ação inibitória e da legitimidade, trago por mera comodidade à disposição, que até parecia mal estar a relembrar estas normas. Mas, queria dizer-vos o seguinte, tenho sempre, enquanto professora, tenho sempre a preocupação de encontrar sentenças para ir buscar, para apresentar aos meus alunos. Às vezes nem dou nas aulas, mas fica nos materiais de apoio. E tenho sempre alguma dificuldade com as cláusulas, com as sentenças que declaram nulo uma cláusula contratual geral. Porquê? Porque, metodologicamente, não estão certas. Porquê? Imaginem uma situação, e que eu tenho uma cláusula num contrato, que aparece, e encontramos isso na jurisprudência, em que se diz que o consumidor não pode resolver, portanto, numa contratação à distância, ou fora da estação inocomercial, o consumidor não tem direito à livre resolução do contrato. É um direito consagrado no artigo 10, mas o artigo 11, nº 7, que diz, são nulas as cláusulas contratuais que imponham ao consumidor uma penalização ou estabeleçam a renúncia ao mesmo. Ora, nós temos uma norma imperativa, temos uma norma imperativa, temos uma cláusula que viola uma norma imperativa. Ela é nula. E se ela é nula, nós não precisamos de ir buscar o regime das cláusulas contratuais gerais. Nós não podemos dizer que ela é contrária à boa-fé pelo artigo 15. Não podemos dizer que ela é contrária, não temos que dizer que ela viola uma das alíneas do artigo 18, 19, 21 ou 22. Não, ela é nula. Agora, eu, e sempre vos vi isso, depois de discutirmos a questão com o Dr. João Alves, o que é que eu acho? O que eu acho é que, de facto, depois não há instrumento. Não há instrumento porque os senhores procuradores, quando intentam as ações, precisam do regime das cláusulas contratuais gerais. Quanto mais não seja para depois ser publicada a cláusula, a proibição. Portanto, aqui, se calhar, uma alteração legislativa, no sentido de vos dar competência para utilizar estas ações inibitórias nas cláusulas contratuais nulas ou abusivas, faria toda a diferença, poupava-vos muito trabalho, muito trabalho em termos de alegação e de prova. Porque, se a cláusula é nula porque viola o artigo 11, nº 7, do Decreto-Lei 24 de 2014, não precisamos dizer que ela é contrária à boa-fé. Andei a pensar nisto. Espero que faça algum sentido para vós. Depois, uma questão que eu vos queria trazer também tem a ver com a eficácia das decisões judiciais. Nomeadamente, a declaração por sentença inibitória nulidade de uma cláusula contratual geral perante um determinado profissional, se ela pode produzir efeitos perante outro profissional não intervenindo no processo. Porque isto vamos lá à lista das cláusulas proibidas, nós encontramos muitas cláusulas que são usadas por todas as empresas de elevadores ou que são usadas pelas diferentes seguradoras. Portanto, isto poupava muito trabalho. Na verdade, a nossa lei responde, o artigo 32, responde sobre a consequência da proibição definitiva e, no fundo, criar aqui um âmbito subjetivo, aquele profissional não pode usar em nenhum contrato aquela cláusula. Mas há um acórdão no processo C-119-2015 do Tribunal de Justiça da União Europeia que tem que ser lido com muita atenção. Está bem? Então, não vos trago aqui já muito boas notícias. Mas este acórdão que diz é que não é contrário ao direito europeu e invoca ou convoca o artigo 47 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia um sistema em que haja esse efeito digamos ultravíras da decisão. Desde que desde que desde que haja portanto relativamente a um profissional que não foi parte no processo que levou à inscrição dessas clausas no registro um comportamento ilícito desde que tem que haver recurso agora desculpem perdi-me ali portanto tem que haver registro das clausas que nós temos e tem que haver a possibilidade de recurso. Isto é verdadeiramente revolucionário penso eu ou poderia ser revolucionário. Porquê que eu digo que nós temos que ser muito comedidos a ler este decreto de lei? Ele viola princípios da nossa ordem jurídica e todas contraditório etc. a defesa etc. Mas o que nós temos que ter em consideração é que neste caso o que estava a ser tratado era a questão da competência dos Estados-membros. Portanto era no fundo saber se o Estado-membro tinha competência para instituir um regime destes. O que significa que o Tribunal de Justiça disse que sim portanto agora podemos pedir ao nosso Estado-membro que pense nisto que reflita sobre isto e que arranja um sistema poupava-vos imenso trabalho penso eu seria uma inovação muito positiva a nossa ordem jurídica. Estou quase a terminar queria só dizer-vos que muito recentemente a Lei 32 de 2021 de 27 de maio veio no seu artigo 3º pensar ou apresentar um sistema de regulamentação e um sistema de controle e prevenção das clausas abusivas é um sistema que devia ser sido regulamentado em 60 dias não foi inclui a criação de um sistema administrativo que seria composto foi pensado para ser composto por entidades reguladoras académicos etc um sistema administrativo de controle e prevenção de clausas abusivas garantindo que as clausas consideradas proibidas por decisão judicial não são aplicadas por outras entidades a linguagem não é clara mas a ideia é que de facto estas clausas que já foram declaradas proibidas depois saiam do mercado totalmente e esta expressão do declaradas proibidas é importante porque foi alterado o nosso decreto de lei 446-85 vai entrar em vigor em maio uma secção nova que tem 3 artigos 34A 34B maiúsculo e 34C maiúsculo que tem a ver com contraordenações e constitui contraordenação muito grave a utilização de cláusulas absolutamente proibidas nos contratos incluindo as previstas nos artigos 18 e 21 as relativamente proibidas doutor João Alves já dá a fazer de conta que não me vê nem olha para mim porque de facto reparem não são as cláusulas declaradas absolutamente proibidas ou declaradas nulas são as cláusulas proibidas portanto se calhar vamos ter aqui uma diversificação ao nível dos agentes vamos ter aqui a análise de cláusulas contratuais gerais pela entidade responsável por exemplo a ASAI e depois o profissional vai recorrer para a primeira instância criminal e portanto senhores procuradores da primeira instância criminal se calhar vão começar de um ter vindo aqui de um ter vindo ao direito do consumidor portanto dizia-vos só que o artigo 34 número C maiúsculo também não parece também não parece desviar aqui desviar a atenção de qualquer maneira este decreto lei 109 G 2021 só entra em vigor em maio portanto pode ser que até lá também consigamos algum esclarecimento era isto que tinha para vos dizer muito obrigada pela vossa atenção e naturalmente fico ao desporto depois para qualquer pergunta que queiram fazer muito obrigada senhora professora